Minha princesa, não tenho pra onde correr. Uma das coisas que o seu marido está pensando constantemente, a cada minuto, a quase a cada segundo, ele está pensando em sexo. É verdade. Ele está pensando em sexo. Olha, pra você ver, foi feita uma pesquisa na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, e eles afirmam que o homem pensa em sexo muito mais que a mulher. Enquanto os homens têm pensamento sobre sexo a cada 28 minutos, o que equivale a 34 vezes por dia, nessa pesquisa, eles afirmaram que as mulheres pensam em sexo apenas a cada 51 minutos, ou seja, 19 vezes por dia.